Boa tarde a todos que nos assistem ao vivo pela TV Câmara, os internautas, a gente agradece a Deus por mais um dia de hoje de estarmos aqui para falar um pouco mais do nosso trabalho durante a semana, mandar aí um abraço para o nosso amigo Silfarni lá da Dega Salvador, mandar um abraço também para o Xavier lá do bairro dos Remédios, estive lá essa semana com o nosso amigo Xavier do bairro dos Remédios, o Xavier é um grande amigo da gente, muita luta junto, a gente tem uma consideração muito grande, muitas vezes a gente não acerta politicamente, mas é um grande amigo pessoal que a gente tem, um abraço Xavier. Gente, eu começo falando aqui do nosso trabalho, apresentando a primeira foto aí, por favor, a gente esteve aí na segunda-feira, no dia 28 do M23, aqui no Auditório da Câmara Municipal de Jacaraí, estive reunido aí com os membros da ADMAP, dos Conselhos de Gestores da Saúde, dos Conselhos Municipais de Saúde, da Câmara da Melhor Idade, da Pastoral do Idoso, do Diretório da Atenção e Especialidade do SIM, da Secretária de Junta, doutora Agda de Saúde de Jacaraí, falamos sobre a implementação do AME aqui na nossa cidade, foi uma reunião muito proveitosa, a gente sabe que a luta é árdua, mas nós não vamos medir esforços e nem parar de lutar para que a gente possa trazer o AME aqui para a nossa cidade. Na nossa concepção, a gente sabe que o Estado está fazendo o estudo técnico, mas nós precisamos dar essa intensificada política, o Bom Prato também é a mesma coisa, não poderia vir para cá porque não tinha estudo técnico, não comportava o Bom Prato e hoje nós estamos vendo, graças à nossa luta, a gente conseguiu trazer e estamos vendo o quanto de pessoas hoje que atendem aqui na nossa cidade. O AME é a mesma coisa, tudo que a gente reivindica para a nossa cidade tem condições e pode ser implementado aqui na nossa cidade. O que falta muitas vezes é um pouquinho de força de vontade política, mas nós não vamos desistir, nós vamos lutar, por isso hoje a gente fez um requerimento e todos os vereadores assinou esse requerimento direto para o governador, dizendo para ele da importância que é de trazer mais essa ferramenta aqui para a nossa cidade, que é o AME, e na reunião ficou tirado isso, que a Secretaria de Saúde aqui vai oficializar o Estado, o governador, dizendo da importância que tem de ter um AME aqui na nossa cidade e a gente vai continuar e vamos fazer essa unidade com todas as forças políticas que tem aqui nessa casa. Todos os vereadores aqui têm os seus deputados que estão na LESP e nós vamos cobrar dele para que o Estado reconheça e faça a implementação de mais esse aparelho aqui na nossa cidade, que é para a saúde dos munícipes aqui da nossa cidade de Jacareitão. Muito obrigado a todos que participaram dessa reunião, é a primeira de muitas que vamos ter, porque a gente agora vai estar entrando em contato, e esse documento que a Secretaria de Saúde vai fazer vai ser um documento em conjunto com Santa Branca e Garatá, para mostrar para o governador que não é só Jacarei, é toda essa região que depende e precisa do AME aqui na nossa cidade de Jacarei. Juntos somos mais fortes e não há vitória sem luta, e só a luta muda a vida. Próxima foto, por favor. Essa é uma solicitação que a gente teve, a gente esteve ali no Educa Mais, e a gente está indicando aí a Prefeitura Municipal fazer a manutenção da quadra de esporte do Educa Mais ali do São João, o piso do espaço está afundando, e com buracos os professores e alunos estão tendo problema para dar aula, até também pela questão de segurança, tanto dos professores, dos alunos, a gente fez essa indicação aí para a Secretaria responsável fazer essa manutenção ali, uma quadra bonita, não podemos deixar continuar esses estragos assim. Então, assim, a gente espera que rapidamente seja feita a manutenção nessa quadra para que os alunos, os professores, os trabalhadores que estão por ali utilizem da melhor forma possível e também com mais segurança. Próxima foto, por favor. Estive indicando também para a Prefeitura aí a realização de vistoria, a manutenção dos semáforos inteligentes instalados em vias públicas de Jacarei, que por muitas vezes o sinal verde não está indicando corretamente a contagem regressiva para a mudança das cores, causando confusão tanto para os motoristas quanto para os pedestres que utilizam essas faixas de travessia. Então, aí a gente fez aí essa indicação e a mobilidade urbana, esperamos que a mobilidade urbana que é responsável por essa área, que entre em contato aí com a empresa que ministra e que fiscaliza para ver essa situação. Muitos motoristas nos procuraram reclamando dessa situação e a gente sabe, nós temos que ver isso antes, porque depois que o motorista levar a multa, infelizmente pode recorrer, que infelizmente quase que impossível ganhar. A gente sabe que é dificultoso e muitos têm a dificuldade de estar montando recurso, então a gente espera que o mais breve possível a mobilidade urbana juntamente à empresa seja reparado essa situação aqui em Jacarei. Quero fazer um convite agora para todos os munícipes aqui da nossa cidade, os vereadores aqui. Amanhã, eu sou o presidente da comissão de obras, amanhã a gente vai estar fazendo audiência pública aqui nessa casa, junto ao Saai, onde o Saai, toda a equipe do Saai vai estar aqui para esclarecer dúvidas, quem tem problema de ligação de água, de esgoto, a gente está convidando os munícipes que queiram fazer pergunta. Muitos ficam indecisos do projeto que a gente votou aqui, dando isenção de multa para você regularizar a sua situação no Saai. Amanhã é um dia bom de você estar aqui na Câmara Municipal para você tirar essas dúvidas, vai estar aqui toda a equipe do Saai para tirar essas dúvidas, para que a gente pergunte o que o Saai, qual o trabalho do Saai aqui na nossa cidade, Jacarei, apresentar as obras que estão sendo feitas aqui na nossa cidade, para que a população fique sabendo de todas essas obras que estão sendo feitas, das obras também que existe cobrança de muitos vereadores aqui, que muitas vezes ainda não saiu do papel, reclamação. Então, assim, fica aqui o convite para vocês, amanhã, às 16 horas, aqui na Câmara Municipal, participar dessa audiência pública, juntamente com os vereadores, juntamente com o Saai, para que a gente possa tirar essas dúvidas, para que a gente possa estar informando todos os munícipes aqui da nossa cidade de Jacarei. Então, está aí o convite feito para todos estar comparecendo. Hoje aqui teve algumas discussões calorosas, isso é importante, eu acho que a política é isso, ela faz parte desse cenário político, e é como eu sempre falo, eu fico até contente, vereador Roninha, porque isso dá um ânimo nas pessoas que assistem, nas suas casas, nas suas residências, que pode estar tirando as conclusões de ver o nosso trabalho, de ver aqui os nossos discursos, de saber o que o vereador faz no dia a dia, e é como eu sempre falo, aqui a gente não mistura a nossa amizade pessoal com a política, aqui acontecem as divergências com outros vereadores, muitas vezes com o executivo, a gente aqui, a gente discute mesmo, muitas vezes o nosso posicionamento é diferente do posicionamento de algum vereador, mas a gente é amigo, e isso não influencia em nada na nossa particularidade, em relação à nossa amizade. O que eu falo sempre é isso, eu tenho uma política voltada para o povo, para a população, nunca a gente aqui votou, como diz o seguinte, o antigo que falava, eu voto cabresto, você sair da prefeitura e dizer aqui, tem que votar nisso e nisso, nisso a gente é muito tranquilo, o prefeito Isaías também dá essa liberdade, a gente discute os projetos que vão ser votados nessa casa, discute o que está se fazendo, ele dá o parecer técnico, o parecer jurídico, e cabe a nós votar como a nossa consciência, portanto, o vereador Roninho hoje já presenciou isso, o veto do prefeito, a qual muitos vieram aqui antes, dizendo que nós íamos votarmos como voto cabresto, e não foi isso que aconteceu, a gente votou conforme a nossa consciência, e portanto, derrubaram o veto do prefeito Isaías. Então, assim, é muito salutário essas discussões que acontecem, o que eu digo é o seguinte, eu estou trabalhando para o povo e para a população, e fui eleito para quê? Para administrar essa cidade junto com o executivo, enquanto o executivo estiver trabalhando aqui na nossa cidade, pode contar com o nosso trabalho, porque esse é o nosso papel. Eu acho que é importante ter oposição, mas a oposição, muitas vezes, ela tem que ser coerente, não adianta ser oposição por ser, cobrar e vender ilusões para as pessoas, e a gente trabalha com essa coerência, é por isso que eu falo que a gente respeita todos os partidos, respeita todos os vereadores, mas essa é a nossa prerrogativa, de trabalhar para melhorar, aonde está ruim, cobrar do prefeito, cobrar da secretaria responsável, para que melhore cada vez mais. Eu acho que essa política é uma política de compromisso com as pessoas, com a população, e ontem a gente esteve ali na prefeitura, onde tinha diversas entidades lá, e foi anunciado o pagamento das emendas impositivas, foi muito importante. De primeiro, tinha esse problema aqui, o prefeito, ele denominava a verba para aquela OSC, para aquela entidade que ele quisesse mandar, tinha muito isso, muitas vezes aquela entidade não falava a língua do prefeito, não seguia a política do prefeito, ela ficava de fora, hoje não, hoje é importante, por quê? Porque os vereadores que destina, tanto os vereadores da situação, como da oposição, ele tem o mesmo direito, o mesmo valor, de destinar essas verbas, para qual entidade ele achar necessário. Então, assim, foi muito bom esse projeto, e hoje nós estamos vendo a alegria nos olhos dessas pessoas que fazem esse trabalho social na nossa cidade, muitas vezes é o município que tem que fazer, não tem perna, e aí entra o trabalho fundamental dessas pessoas que têm toda a responsabilidade, é claro que para receber tem que ter toda a documentação, tem que ter todo um projeto e a gente acompanhar. Eu acho que é nesse sentido que a gente vai continuar trabalhando e nós estamos vendo o resultado. continuar mudando a cara de Jacareí para melhor é trabalhar com política séria, com política pública de qualidade. Esse respeito nós temos com você, população de Jacareí. Confie em nós, no nosso mandato, porque nós vamos com certeza honrar os votos que a gente recebeu aqui nessa cidade, é trabalhar para você no dia a dia e vamos continuar firme com o pé no chão, porque a gente sabe que tem muito serviço e nós gostamos disso. Então, parabéns a todos e hoje dizer que hoje nós vamos estar às 19h, lá no Bandeira Branca, no Participa Jacareí, você que mora no Bandeira Branca, que mora nessa região, vá até lá hoje para discutir conosco as melhorias e cobrar também da gente, porque eu sou um vereador que eu gosto que a população cobre para que a gente possa levar melhorias para vocês. Então, Bandeira Branca, hoje a gente estará aí às 19h, juntamente com a equipe do governo, discutindo melhorias para que a gente possa inserir nas leis, nas diretrizes para melhor atender vocês, moradores daquela região. Eu fico por aqui, os meus contatos, por favor, peço a Deus que continue nos iluminando, nos dando força, saúde, para que a semana que vem estejamos aqui novamente para falar com vocês, munícipes da nossa cidade de Jacareí. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Vereador Roberto Abreu. Você sempre... Obrigado.